Leonardo Moraes da Silva Leonardo Moraes da Silva se você não vier para o seu pódio a gente vai dar para outra mansão a sua morada chegou? cadê o Leonardo? chegou? agora sim vestindo a camiseta caraca meu o Eter Wagner do IEAP vai entregar o quinto lugar o Fabrício Guzmão que é o colaborador da Águas Guarirova uma salva de palmas para ele que veste a camisa mesmo e tira aí a classificação entre os cinco primeiros colocados Fabrício Guzmão recebendo do seu treinador o troféu quinto lugar sétima corrida Águas Guarirova a Dibi Santos vai entregar agora o troféu de quarto lugar e o quarto lugar vai para André Rodrigues do Nascimento Ana Paula Molina gerente comercial por favor se posicione a frente do terceiro lugar que é o Lucas Soares do Nascimento o José Vicente gerente de operações vai entregar o troféu do segundo lugar para o Leonardo Moraes da Silva Messias salva de palmas para o Leonardo levando o segundo lugar nos 10 quilômetros masculinos da corrida Águas Guarirova foi difícil, meu Leonardo? não, fácil o ritmo de treino hoje você é de onde? hoje em Coda Borã Coda Borã? já participou de outras corridas da Águas? participei acho que há cinco anos atrás uma palavra para definir essa corrida hoje hoje? foi ótima foi ótima parabéns Leonardo foi ótima essa classificação também foi ótima você tirou o segundo lugar aqui eu gostaria de pedir para que o Celso Pascal viesse aqui na frente entregar o troféu do primeiro lugar vai para Vilmar Roberto Dias recebendo os nossos aplausos mais fortes essas palmas aí gente esses são os cinco primeiríssimos colocados na sétima corrida Águas Guarirova Vilmar fala pra gente como é que você está se sentindo dá uma segurada aí na natureza rapidão senti um feliz agradeço aí o apoio todo mundo então todos os caras pencem a participação da palma hoje é muito bom eu venho participando aí de quatro vezes quatro participação já sou três vezes campeona como é que foi essa prova hoje estava fácil difícil temperatura o percurso nunca é fácil além do adversário outro curso e ainda os adversários rurais os meninos que correm muito com todos os parabéns então é a fraude e todos os parabéns pela superação muito bem agora tirando a foto oficial com a camiseta com a camiseta por favor para fazer primeiro a foto oficial sem a bandeira em cima e em seguida a gente faz a foto com todos os patrocinadores com todas as pessoas que colaboram e contribuem agora apenas com o troféu em mãos erguendo o troféu acima da cabeça os campeões os vencedores põe acima da cabeça tá doendo o braço beleza agora então pode tirar colocar a camiseta de patrocinador para fazer a foto também faz parte tem que agradecer que a gente apoia o ano inteiro depois é tudo bem